Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta entrevista. Hoje aqui no estúdio vamos conversar com a pedagoga Daniele Lourenço. Ela é pesquisadora e palestrante na área de tecnologia educacional e autora de um livro sobre bullying e cyberbullying voltado para o público infanto-juvenil. Seja bem-vindo, Daniele. Muito obrigada. Daniele, vamos falar sobre isso, tecnologia e educação, um assunto que ficou muito em evidência durante esse período da pandemia, mas que agora está trazendo desafios para familiares, para a família e também para a escola. Quais são esses desafios? Está mais difícil enfrentar o ambiente escolar nesse pós-pandemia? Então, a questão de difícil ou não difícil é uma questão de referência. Eu gosto da palavra que você usou desafios. Então veja, quando nós tivemos esse início da pandemia, nós tivemos que recolher as nossas crianças, limitá-las ao universo de casa, muitas com aulas somente pelo computador, sem interação social nenhuma. Isso foi um grande desafio, porque as crianças estavam com bastante dificuldade de entender essa nova rotina, de ficar longe dos amigos, dos professores e tal. E aí a gente caminha por dois anos e as crianças se adaptam a essa realidade. Isso não vou nem entrar no mérito da perda, em termos de aprendizado, de sociabilização. E esse ano, com a graça de Deus, retomamos todos aí a nossa rotina escolar, a nossa rotina presencial. E aí a gente tem novos desafios, porque a criança tem que se readaptar a essa rotina. Então esse é um dos principais problemas que a gente tem visto. Então em casa, a criança seguia a rotina familiar quando é que tinha uma rotina a ser seguida. Porque às vezes o pai e a mãe trabalhando junto no mesmo espaço, as coisas foram feitas como deu, cada um fez o seu melhor, mas talvez algumas famílias não conseguiram manter essa rotina. Então a criança volta, ela volta com dificuldade de vivenciar a rotina da escola, ela volta com dificuldade de compreender que existem regras que são diferentes da casa dela, ou daquelas que ela está acostumada. Ela tem que se readaptar em termos de sociabilização. Quanto menor a criança, maior o desafio, porque ela ficou muito tempo fora. As tarefas de casa também são uma grande dificuldade, porque muitos pais acabaram até assumindo isso em casa e fazendo pela criança ou junto pela criança, e agora a criança tem que estar dando conta sozinha, tem que estar desenvolvendo a sua autonomia. Em casa, muitas mães acabaram ficando muito tempo junto, então a criança ficou com uma certa dependência. Então são vários aspectos que a gente está tendo que resgatar, reeducar e readaptar. Então esse primeiro semestre, sim, foi um semestre cheio de desafios, ainda não podendo esquecer que cada criança tem um ritmo de aprendizagem e conseguiu caminhar em termos dessa questão pedagógica de uma forma diferente. Então a escola está recebendo uma grande variedade. Com todas essas diferenças. Com todas essas diferenças. Então crianças que conseguiram acompanhar super bacana, todos os conteúdos que a escola se propôs a ensinar virtualmente, seja lá pelo computador ou com aquele bloquinho de atividades que ia para casa, e outras crianças que não deram conta. E isso é normal, é peculiar de cada criança, mas a escola está recebendo essa diversidade. Muitas vezes numa mesma sala, crianças que fazem praticamente dois anos, que não pegam num lápis, e crianças que estão, de alguma forma, fizeram alguma caminhada. Então vocês imaginem assim, os desafios da escola já eram grandes, e aí eles se tornaram ainda um pouco maiores. E a gente vai colher isso, essas diferenças, essa adaptação no ambiente escolar, por muito tempo? Ou as crianças conseguem se adaptar com mais facilidade? Talvez o segundo semestre seja um pouco menos desafiador, ou tenha os desafios já naturais do ciclo pedagógico? Então veja só, as crianças são maravilhosas. Eles têm uma capacidade de se reinventar, de se adaptar. Quando a gente diz, a criança às vezes está doentinha num dia, no outro dia ela já, meu, parece que não teve nada. E eu acredito que essa capacidade de se readaptar, de se reinventar, de fazer diferente, vai prevalecer. Então eu acho que essa questão da rotina, dos horários, do regramento, da sociabilização, a gente já está quase que aí equilibrado, ou resgatando aquilo que a gente já tinha anteriormente. O que eu acho que vai continuar como desafio, não só para esse próximo semestre, mas talvez para os próximos anos, são as questões cognitivas. Então veja, uma criança que não foi alfabetizada na escola, com a troca com seus pares, com a supervisão da sua professora, ela vai ter uma dificuldade que tem que ser resgatada ao longo de um certo tempo. E como o desenvolvimento da criança é individual, a gente não pode dizer, olha, seis meses está fechado, ela vai estar lendo. Não, é um ano. Não, é três meses. Cada criança vai ter que retomar o seu ritmo, né? E veja, o desafio do professor em sala é saber em que ponto essa criança parou para que ela consiga retomar. Então eu tenho várias crianças com pontos diferentes, né? Então tem alguns, por exemplo, algumas questões matemáticas que um conhecimento acaba sendo pré-requisito para o outro. Então a gente tem que estar retomando, revisando o tempo inteiro. Então eu não acho que essa questão pedagógica, cognitiva, vai ser assim tão rápida, né? Não querendo ser pessimista, mas acho que realista e até para tranquilizar os pais. Então assim, gente, está tudo bem. É assim mesmo, a gente teve esse período, né? Essas crianças viveram essa experiência. Aí alguns pais dizem assim, ah, mas ele foi prejudicado. Tudo depende do ponto de vista, né? Você veja... Talvez ele tenha ganhado nessa interação com a família. A gente pode dizer que isso é uma perda, talvez não. Exatamente, eu acho que essa questão cognitiva, ele tem a vida inteira para resgatar. E esse convívio familiar de estar com o pai, de fazer todas as refeições com a mãe, de ter um tempinho de soneca, porque tem crianças que saiam de casa seis e meia, sete horas e voltavam às cinco horas da tarde, de dormir ali um soninho depois do almoço na sua casa, assistir televisão, estar quentinho no cobertor, comer pipoca com a mãe. Então são coisas que a nossa vida não permitia antes, né? Então, assim, os vínculos familiares foram muito fortalecidos. Pode ter sido aí desafiador, reunião com criança chorando, aquela coisa toda, mas assim, a gente deu conta. Isso é uma coisa maravilhosa, a gente deu conta. E essa experiência, essa memória afetiva que essas crianças vivenciaram é sensacional e eles vão levar para a vida. Então, assim, acho que é a gente se tranquilizar, é saber assim, não é só o meu filho que está com dificuldade, de, ai meu Deus, é só comigo. Não, não é só com você. De alguma forma, né, todas as famílias estão sentindo esse processo de readaptação, todas as escolas, todos os professores, e a gente tem que ir com essa consciência e com essa paciência, sabendo que a gente vai dar conta de novo, a gente vai chegar lá. E essa troca, né, que sempre foi necessária, ela se torna ainda mais presente da família, com a escola, com os professores, com a parte pedagógica, de ter essa troca, de falar assim, estou sentindo que o meu filho está tendo dificuldade nisso, não está se adaptando a tal tarefa. Ou do professor também dar o retorno, né, da escola dar o retorno para os pais. Olha, ele está com dificuldade em seguir ali as regras, o horário. Essa troca, essa conversa, se faz mais necessária nesse período? Olha, eu acho assim, a escola só dá certo, né, quando ela é uma equipe, ela é uma parceria fechada com a família, né, é um pingue-pongue, toma lá da cá, como que ele está aqui na escola, como que ele reagiu em casa, ah, nós vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado. Então, eu acho que só funciona, né, se houver essa troca, porque são dois ambientes distintos, liderados por pessoas que querem o quê? O melhor para aquela criança. Então, acho que é um momento muito especial, o pai e a mãe têm que estar levando essas dificuldades, né, os professores também, porque, assim, são leituras diferentes, de ambientes diferentes, então, às vezes, ele tem um desempenho bacana na escola, mas chega em casa, ele fica com preguiça, o pai pode achar que isso é uma dificuldade, ou vice-versa. Então, a gente tem que trocar informações sobre essa criança, porque, como eu falei, o maior objetivo é o bem-estar dessa criança, é o crescimento dessa criança, é o desenvolvimento dessa criança, e não só da criança, porque às vezes, assim, ai, eu não vou lá na escola, meu filho agora é um adolescente. Pai e a mãe também, aprender a desenvolver a paternidade, maternidade nesse momento escolar, é isso? Exatamente, e como eu falei, às vezes, assim, ai, eu não vou lá, meu filho é adolescente, ele vai achar que é um mico. Pode até ser mico, mas pai e mãe faz mico com o adolescente, desde que o mundo é mundo, então, vamos lá, não tem problema. Estar na escola também com os filhos mais velhos, né, é uma dinâmica diferente, são muitos professores, cada um é responsável por uma disciplina, mas, assim, de repente, fazer um contato com a coordenação pedagógica, colocar a tua percepção, puxa, ele está tendo dificuldade, ele está mais focado, de repente, em língua portuguesa, não está conseguindo acompanhar matemática, o que a gente pode fazer, acho que sempre essa perspectiva da troca, independente da faixa etária. E você é especialista em tecnologia, bullying, cyberbullying, e foi algo que todo mundo teve que reaprender como lidar com a tecnologia, porque ela passou a ser a nossa ferramenta de contato com o mundo. Isso tem um lado positivo, mas tem um lado, agora, mais desafiador, de saber dosar essa quantidade de acesso, porque algumas escolas têm usado isso até como ferramenta educacional, já que foram forçadas a entrar nesse ambiente digital, né. É um desafio maior, agora, saber dosar o tempo e de que forma isso pode ser usado? Então, eu acho que o grande desafio foi, realmente, durante a pandemia, né, porque o que nós, pedagogos e especialistas em tecnologia educacional, sempre orientamos os pais? Que a tecnologia faz parte do universo dessa criança e que ela tinha que ser usufruída em conjunto e de forma equilibrada com outras atividades. Então, tem que ter a hora do computador, mas tem que ter a hora da leitura, tem que ter a hora do parquinho, tem que ter a hora da massinha, tem que ter a hora de, né, ela é bacana, ela desenvolve várias habilidades, mas é como se a gente quisesse tocar um piano só com uma tecla. Não dá. A música é feita de vários acordes, várias teclas, então, eu tenho que proporcionar o máximo de atividades possível para essa criança. Ok. Quando vem a pandemia e eu tenho que recolher essa criança, né, que ela não tem mais os espaços de interação, ela não podia ir lá no parquinho, ela não tinha essa oportunidade de fazer um futebol, de brincar na rua que fosse, né, que também é uma atividade importante e que forma a criança, ela se voltou para, na verdade, para as telas, que era o que ela tinha disponível em casa, que era a tela do computador, que muitas vezes ela era o ambiente da escola, era a tela da televisão, a tela do celular do pai, né, então, em especial para os adolescentes, eles assistiam as aulas pelo computador, mas assistiam, pero não, mútil, né, era o... Mudava a tela ali, estava aquela enganada. Aquela enganada, ficava no WhatsApp, ficavam jogando, né, então, o professor lá se esguelando, tentando dar aula, né, com super desafio, porque presencialmente é um desafio, você imagine, né, você dá aula para um grupo de adolescentes, eles não abriam as câmeras, então, faltava até elementos para o professor validar se aquele recurso, se aquela fala, se aquela abordagem que ele estava usando estava sendo efetiva e eles não estavam nem... O corpo estava presente, mas a alma estava lá no jogo, né, Então, agora, esse desafio se mantém, né, no sentido de... Agora, nem todas as atividades estão no computador, eles voltaram para a aula, então, voltar a ter assim, é para jogar, bacana, a gente sabe que é legal, a gente sabe que é gostoso, é uma forma deles se socializarem também, os adolescentes, eles fazem grupos, eles jogam em equipes, então, bacana, só que tem que ter espaço também para as outras coisas, não dá para viver só de computador, né? Tá certo, a gente vai falar mais sobre isso, mas no próximo bloco, vamos para um rápido intervalo, Paraná em Pauta, entrevista, volta já! Já estamos de volta com Paraná em Pauta, entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a pedagoga Daniele Lourenço. Daniele, a gente estava falando sobre educação, esses desafios, nesse momento, né, de retomada, de reencontro, né, do ambiente escolar, dos alunos e da família, mas também o impacto disso, né, no nosso dia a dia, né, no dia a dia de todos nós, é um impacto maior também para os pais, na hora de dosar isso, de cobrar tempo de tela, de estimular brincadeira também em casa, de estar ao ar livre, a gente perdeu ainda mais esse contato com a natureza? Então, a nossa vida é uma vida complicada, né, é difícil, a gente tem muitos afazeres profissionais, e a missão, né, de ser pai e mãe, ela realmente não é fácil, ela pressupõe uma série de escolhas, né, então, tanto antes da pandemia, como durante a pandemia, como depois, é preciso que se estimule, né, às vezes os pais dizem assim, ah, mas o meu filho fica muito tempo no computador, ok, é uma verdade, e o que que você faz para mudar isso? Imagine uma criança de sete, oito anos, ela não vai dizer assim, não, agora eu já fiquei uma hora no computador, eu vou pegar a minha bola e vou para o parquinho porque eu preciso me exercitar e me sociabilizar com os meus amigos. Não existe isso, né, essa iniciativa, ela tem que partir do responsável, então, quanto menor a criança, mais a responsabilidade do pai e da mãe sobre isso, então, funciona muito bem estabelecer uma rotina para a criança, essa rotina, ela não é só importante no quesito disciplina, mas também segurança para a criança, eu sei o que vai acontecer depois, eu sei o que vai acontecer depois do almoço, eu sei onde que eu vou, porque para a criança é tudo muito abstrato, ela está construindo essa noção, né, de ontem, hoje, amanhã, dia, noite, tarde, quando que eu vou para a escola, quando que eu não vou para a escola, então, tudo isso ajuda nesse processo de leitura de mundo dessa criança e cabe ao pai e à mãe propiciarem essas experiências além das telas, e que muitas vezes acaba sendo cômodo deixar, né, porque ele tem um compromisso familiar ou porque ele está super cansado, só quer relaxar na frente da televisão e também está tudo bem, só que a gente também tem que dosar os nossos momentos de descanso com esse lazer das crianças, então, levar para parque, ensinar a pular elástico, soltar pipa, e às vezes os pais dizem, ah, mas eu não tenho grana, tem muita coisa que continua sendo de graça, você pode ir a um parque, você pode ver uma exposição, você tem muitas atividades, às vezes só sair para caminhar, jogar bolinha, qualquer coisa, né, que tenha essa possibilidade de ser uma outra atividade, e às vezes podem ser coisas muito simples em casa, poxa, fazer um bolo com a criança é sensacional, além de você criar uma memória afetiva, você trabalha ali com as quantidades, com a mistura, com a higiene, né, e coisas que as crianças amam, uma pintura, uma massinha, tem tanta coisa, né, na internet, existem sites, Giovana, que são especializados em sugerir atividades bacanas para fazer com os filhos, inclusive em dia de chuva e frio. Dá até para montar aquela barraca que a gente fazia com lençol, antigamente, não é? Sim, que é muito legal, tem umas atividades, assim, super simples, você vai pegando um barbante e vai grudando na parede do corredor para fazer um labirinto, então, aí você pode brincar com a criança que aquilo ali é um laser, que ela não pode tocar, então ela vai ter que fazer todos aqueles movimentos e eles amam, e realmente vai quebrando essa rotina, tela televisão, tela computador, e as crianças gostam, então, muitas vezes, esse hábito excessivo da tecnologia não é por uma opção da criança, digamos, seja pela falta de opção de outras coisas. Quando a gente fala com adolescentes, ou sobre os adolescentes, lógico, a responsabilidade do pai diminui, porque o poder de decisão deles e de autonomia vai aumentando ao longo da idade, mas também existem tantas outras atividades e o pai só precisa dar uma de Uber, o pai Uber que leve lá, que leve para jogar um vôlei, que leve na casa de um amigo, vai ter uma gincana na escola, que leve eles para lá no parque para se reunir com os amigos, existem outras possibilidades, a gente tem que ter essa disponibilidade e essa consciência enquanto pai e mãe. Outro desafio que você estava comentando comigo é o perfeccionismo que a gente adquiriu tendo ali o acesso à internet e também o desafio do pai e da mãe em querer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom tutor dessa criança no ensino. e aí isso vem também com a tarefa de casa, é isso? De que forma? Então veja, do começo da pandemia foi até engraçado, porque alguns pais nessa ânsia de acompanhar, de ser o melhor que eles poderiam ser, até porque a função mudou um pouco, eu não sou mais sua pai, estou sendo um doutor em funções pedagógicas, educativas, estou assumindo um pouquinho do processo também educacional ali, porque aquela orientação mais fina, mais próxima do aluno, o pai e a mãe, os avós, tios, quem ficava com essa criança acabaram também assumindo, tendo o que fazer. E aí teve pai e mãe que sentava para assistir aula junto com a criança. Então até no sentido de dizer, nossa, você já falou muito, agora deixa o teu colega, ou então, puxa, você não perguntou, professora, ele tem uma dúvida aqui. Eu sempre brinco assim, quem que é o adulto da relação? Somos nós. Então a gente tem que trabalhar um pouco essa ansiedade que a gente tem, que é normal, até por medo do que a gente vivenciou, como a gente só estava com o nosso filho, a gente achou, nossa, só meu filho está em dificuldade, só meu filho não entende matemática, ou sou eu que não sei ensinar? E primeiro, não passar essa expectativa muito alta para a criança, acreditar que a criança vai dar conta, acreditar no trabalho da escola, e quando a gente se refere a tarefa de casa, é assim, realmente conter o ímpeto de fazer pela criança. A tarefa de casa, não é porque a professora não tinha o que fazer, que ela mandou, não deu conta, venceu o conteúdo na sala, mandar isso para eles fazerem em casa. A tarefa de casa, ela tem um sentido muito maior. Então, durante aquela tarde, durante aquela manhã, a criança esteve em sala com o professor e viu uma série de assuntos, e aí o professor vai eleger um determinado assunto, ou dois, para que a criança realize uma atividade de forma autônoma em casa. E o que ele quer com isso? Ele quer saber quão efetiva foi a didática que ele usou, foi a técnica que ele usou, quanto que a criança conseguiu absorver. Aí ele vai receber essa tarefa e diz, puxa, esse ponto aqui, nossa, todo mundo não entendeu essa questão. Poxa, eu preciso retomar. Então, quando o professor recebe uma tarefa feita, perfeita, ele perde essa referência, essa percepção de como que esse grupo, que às vezes tem coisas que são bem pontuais, uma ou outra criança, mas às vezes tem um grupo que realmente não compreendeu. E ele faz uma retomada e esse processo educacional vai e vem. e nós, enquanto pais e até enquanto sociedade, é bem importante que a gente vá ressignificando o que é erro. O erro é importante? Na verdade, acho que nem devia se chamar assim, porque todo o nosso processo de aprendizagem ele é calçado em tentativa, erro, tentativa, erro. Você veja, para comer. Por que a gente acha fofo quando a criança erra a boca e derruba aquele macarrão e aí todo mundo tira a foto que ele está aprendendo? Ninguém espera que a criança pegue a colher, coloque na boca, fecha a boquinha para comer, deposita. Por que não? Porque é um aprendizado. A criança que está aprendendo a andar, ai, caiu, que fofo, levanta e faz de novo. E na matemática, e no português, e na química é assim, ah, errou, levanta e faz de novo. Só que a gente tem medo desse erro e aí a gente diz, puxa, é porque ele não vai aprender, ai, porque ele está com dificuldade. Então, assim, os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem e são um sinalizador quando essa aprendizagem precisa ir por um outro caminho. O fato é que todo mundo chega lá. Desde que o mundo é mundo, a gente aprende, a gente vai conseguindo vencer essas outras etapas, cada um dentro do seu ritmo. Então, quando a gente tem essa tranquilidade de saber que esse erro faz parte do processo, a gente está alinhado com a escola, fazendo essa troca, a gente acredita no potencial do filho, aí a gente serena um pouco o coração. Outro desafio de ambiente escolar é o bullying, o cyberbullying e a segurança desse ambiente também. Tendo uma familiaridade maior, essa convivência obrigatória na internet, muda também as medidas de segurança com as crianças e com os adolescentes na internet, já que isso passou a fazer parte, tem gente que se sente mais seguro. Ah, meu filho já sabe lidar com isso. Ou a gente ainda precisa estar atento ou mais atento ainda à segurança nesse ambiente virtual. Porque às vezes os pais dizem assim, ah, meu filho sabe mais de internet do que eu. E em alguns casos, isso é real no aspecto ferramental. como é que clica, como é que baixa, como é que edita. Realmente, eles têm um domínio porque eles são nascidos, eles já praticamente nasceram aí com um celular na mão e eles têm uma facilidade que é inata. No entanto, o bom senso, a percepção é só o pai, a mãe, é só o adulto, é só a experiência de vida que traz. Então, os pais têm que entender que embora em termos ferramentais eles dominem maravilhosamente, eles não têm essa leitura de mundo que nós temos. Então, nunca foi tão importante que o pai acompanhe o que o filho está fazendo. Lógico, quanto menor a criança, maior o cuidado, mas não dizer assim, ah, não, meu filho já é adolescente, já sabe o que ele faz. Sim e não, ainda mais na adolescência onde a gente tem essa coisa de transgredir, de desafiar, então a gente tem que estar acompanhando e tem que estar fazendo as orientações. E de que forma? Porque estar ali espiando não é exatamente uma forma mais adequada, a gente tem até alguns recursos na internet que fazem ali um certo filtro, mas não é só isso? Não, assim, eu digo que a privacidade da criança e do adolescente acaba quando começam a vir as questões da segurança. Então, o pai tem que monitorar o que o filho está fazendo no celular, acompanhar, acompanhar os grupos do WhatsApp da escola, acompanhar as redes sociais, se a criança for pequena, existem aplicativos que os pais fazem, inclusive, uma limitação por temáticas, esse assunto pode ver ou bloquear determinados sites, mas, apesar de toda essa tecnologia, eu ainda acho que o que mais funciona é o diálogo, a gente tem que sentar e conversar com os filhos sobre essa realidade. E, às vezes, os adolescentes dizem assim, ah, minha mãe, minha mãe não manja, eu que sou fera da tecnologia. Beleza, realmente. Então, o que a mãe e o pai podem fazer? Peguem notícias que são veiculadas pela mídia, infelizmente, todos os dias, para mostrar que o bullying vai ter consequência, as questões como as crianças são acessadas por predadores, como é que funciona essa mecânica. Então, às vezes, não precisa ser a palavra da mãe, Dani, que está falando, está lá no jornal, está lá na reportagem, então, eles mesmos podem buscar subsídios em outras fontes que não os pais, porque os pais, às vezes, não são considerados a fonte mais confiável, porque eles é que estão ali na crista da onda da tecnologia e realmente estão. Então, trazer uma notícia dessa para conversar com o adolescente, puxa, aconteceu tal coisa com tal pessoa, essa menina conheceu uma pessoa pela internet, foi embora, o que você acha disso? Como é que você se comportaria? Você tem algum amigo aí, virtual, que você não conhece? e estabelecendo esse diálogo e principalmente, sabe, gente, os nossos filhos têm que nos ver como um porto seguro, não importa o tamanho da caca que eles façam, eles têm que se sentir seguros e tranquilos para correr para casa e para contar com o pai, porque o pai vai ajudar, porque o pai vai colher, porque o pai vai orientar. Então, às vezes, as situações que eles vão se confrontar são novas para eles e vão ser novas até para nós, mas quando a gente tem esse vínculo estabelecido, esse canal que o filho se sente realmente confiante em compartilhar uma situação até perigosa com o pai, a gente vai construindo junto, porque essa tecnologia é tão nova, ela é tão dinâmica que a gente não consegue prever tudo o que pode acontecer, a gente tem que ir aprendendo juntos. Tá certo. Daniela, eu gostaria de agradecer sua participação, a disponibilidade em participar do Paraná em Pauta Entrevista. Foi um prazer, desejo a todos um excelente ano, um excelente retorno às aulas, que seja, tudo corra em graça e paz. Tá certo, obrigada. Paraná em Pauta Entrevista termina aqui, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Pauta Entrevista